E aí pessoal, mais um vídeo StarCraft 2 modo cooperativo no mapa Missed Opportunities Agora com a nova, no level 5 né Bom, ele... we should be finished Bom, não entendi o que ele falou Mas esse mapa é... Eu já cheguei a jogar com a nova, mas ficou travada até o level 5 Pois, pra você poder evoluir ainda mais, você tem que comprar o personagem Que acho que tá em torno de uns 15 reais mais ou menos né É um personagem que talvez assim, valha a pena comprar né Mas só que... Bom, não vou fazer isso por enquanto né Pois, já deve ter outros canais com vários vídeos referente a... A esse herói né E ainda bem, não tô tendo assim tanta visualização em relação a StarCraft Então... É, acho que não vale a pena o investimento Eu vou mostrar mais ou menos a jogabilidade de como é jogar com a nova Então o início assim é que nem um Terran, não tem assim tanta novidade Uma das coisas talvez negativas é que as tropas dela Fica travado no 100 Eu não consigo evoluir mais ainda Eu não consigo também construir mais estruturas Quando eu quiser aumentar a produção de soldados Por exemplo Eu acho que se eu construir uma vez o Barra, é um só Se eu fazer um factory também, é um só É mais ou menos assim né Eu não sei se era assim, mas eu acredito que seja E outra coisa também é que as tropas dela também são muito caros Então, pra você comprar certas tropas assim Você tem que juntar, por exemplo Em vez de você comprar um Mariner por 50 Você tem que esperar juntar pelo menos uns 500 ou 600 de mineral Pra você poder comprar Mariner Mas não vem um Vem, é lógico que vem uns 3 ou 4 mais ou menos E eles são assim um pouco mais parrudos Bem mais resistentes do que um Mariner comum né Mas isso aqui, pra você fazer assim, soldados assim Você não consegue fazer soldados assim por quantidade Então, deixa eu ver Tem algumas defesas até que boas Que valem até que a pena Assim, faz tanto tempo assim que eu não jogava com a nova Que talvez eu voltasse um pouco travado assim Pra lembrar né E outra que, já que eu tenho assim o meu level até que limitado Eu não vou ter esse Ctrl V que acredito que seja a bomba nuclear Uma das coisas que até que vale a pena no Nova Acho que talvez esse Ctrl C em que vai vir um bombardeiro E ele faz um rastro de bombas né Então, esse talvez seja um dos Species que vale a pena Pelo menos até o level 5 Com a nova Quem sabe futuramente eu compre né Mas, não sei Depende da visualização né Se não tiver assim Não vejo assim o porquê investir no personagem né Ainda mais eu ultimamente nunca tenho assim muito tempo pra jogar Então, talvez seja assim bem difícil eu poder fazer isso E também tem alguns upgrades que vocês podem ver que eles estão travados né Que se tivesse no nível masterizado talvez eu pudesse realizar esses upgrades E aqui vocês podem ver que As tropas são um pouco caros Aí vou fazer aqui um Starport E acho que fazendo isso, acho que já finaliza todas as construções necessárias Aí vou fazer assim mais um Armory pra melhorar Pra aumentar a produtividade dos upgrades Aí já fiz a minha primeira compra Que vem em torno de uns 4 Mariner Mas eles são assim um pouco bem mais robustos do que um Mariner comum Então, menos mal Então deixa eu fazer aqui a limpa né A limpa as rochas pra poder fazer a minha base secundária Deixa eu coletar também alguns upgrades E o Aptrazine Eu vou até fazer assim por fora e depois eu Já que o centro de comando do Terran Ele meio que pode se mover Então eu faço assim um pouco aqui ao lado pra ganhar tempo E depois eu movo ele É um Ghost assim mil, tá caro Golete, é Tá, 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 tá Tá meio caro, tá Você não vai conseguir fazer assim uma bela quantidade de tropas Isso assim, esquece Aí eu coloquei uns Banshee Que não sei, deve ter uma outra nomenclatura E é bom você comprar sempre o Raven Que ele também serve pra Pra atar Pra Como é que fala Como é que fala Fora que com o Raven você consegue criar alguns Alguns canhão Algumas metralhadoras Temporárias Então ajuda bastante E é legal né Com a nova Que você usa esse Bem um drone assim Um satélite Que acaba curando Então ajuda bastante Mas deixa eu fazer aqui Deixa eu mover aqui o centro de comando E fazer uma refinaria Status report Upgrade Completo Ficou É o Bat Golete Acho que vale a pena Se a gente tem Que não vou fazer Vou fazer dois Goletes E alguns upgrades Para os Ghosts E os Mariner Marauder Também vale a pena Comprar Isso eu vou Comprar Talvez na Depois que junta Um pouco mais de dinheiro Aí vem assim Um satélite Toda vez assim Que a gente for atacar Vem um satélite Que ajuda bastante Você consegue mudar O estilo de combate Da Nova Utilizando um botão Que depois eu vou Estar mostrando para vocês Mas eu ainda Prefiro Essa versão Ghost Bem ao estilo Sniper E bem Camuflado Então esse aqui Que você usa Esse Ctrl Z Que Ele assim Acabar ajudando Ele acabar Curando As tropas Então é bem útil Você usar esse Especial É o Ctrl Z Que vocês estão vendo Na parte superior Então ajuda Bastante a curar As suas tropas Confirma Confirma Essa última É possível Outra coisa Outra coisa também é que Com a nova Ela também possui uma nave Em que É uma nave que parece um tanque Mas seria um tanque aéreo Pois Você deixa Travado assim Que nem um tanque mais ou menos Para cuidar de uma determinada região Então Ele só fica assim Qualquer coisa que invadi aquela área Que você deixou travado Ele começa a tirar assim Que nem louco Então essa nave assim No começo Eu não entendi Como é que funcionava A A mecânica Mas depois eu vi Que é uma nave Que vale a pena muito Jogar Mas Como Esse mapa Eu preciso mais de Tropas ofensivas Então talvez Eu não acabei comprando Eu comprei agora Um Smaralder E vocês podem ver Que Eu instalei um canhão Uma metralhadora Que ajuda bastante Aí está vindo um ataque aqui na Na minha base Ah, tem um outro especial Que faz você Fazer um teleporte Pega as tropas De um certo lugar E ele leva Para um determinado Outro lugar Que é Esse Eu não sabia usar Então eu usei errado Mas da próxima vez Acho que eu consigo fazer isso Então O CTRL-C Que faz isso E o CTRL-X Que vai fazer aquele Bombardeiro Ou seja eu Mas Dinheiro Qualque Qualquer Ou seja Tomor Como O diabo Segunda Você Que vai acontecer Você 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 E Você Você Aí eu gosto de comprar os Mariner, Marauder, os Goliath e esses Banshee, que eu acho que são as principais tropas da nova. Acho que eu vou acabar subindo pra talvez destruir a base inimiga. Marauder, alguns upgrades pro Marauder. Bom, a gente não tem assim tanta tropa, mas já atingimos quase 80, 84 assim de limite. Aí eu acabei usando esse especial, né, do... não especial, mas uma... uma função, né, desse detector. Eu vou fazer a limpa nessa parte da base inimiga. Não tem sucesso de minimais. Nosso alídeo estão sendo atingidos. Nosso alídeo estão sendo atingidos. SCV prontos! Beleza! Pô, meu colega, ele tá atacando lá sozinho. Acho que eu vou ter que ir ajudar ele, né. Eu só tenho um... Um satélite, um drone, pra curar as tropas dele. E vamos ajudar, né. Nem sei se a gente vai conseguir, né, mas... Pô, até que a gente tá conseguindo. É o que eu vou dizer, certo? Hã? Que há mais geysers? No caminho? Ah, fora da minha cabeça! Já atingi, assim, o máximo, né, de tropas. Deixa eu colocar um canhão aqui, de metralhadora. Upgrade, complete. É, não é um metralhadora, mas um canhão, assim, que ajuda bastante. Yes? Ah, vou agarrar. Um... Tratão de quatroolds. Bom, eu acredito que a invasão assim, na base inimiga. Um por enquanto ele foi tranquilo. Como que? O que espécie de ataque é necessário ou pegar 1000x distances. do mapa né então talvez assim você deixando ele desenvolver aí sim vai ficar bem mais difícil mas se você atacar um pouco logo no começo talvez seja um pouco mais fácil já que ele não tenha desenvolvido assim tão rapidamente bom então foi tranquilo né graças ao meu colega né que também ajudou bastante as minhas tropas também eu pensei que ia ser dizimado mas por enquanto ele está se mantendo mantendo muito bem e vamos lá já protegendo os nossos a os botes né que vão coletar os carros aí eu coloquei aqui o teleporte né que vem uma nave e depois está bem no ponto que a gente quer então é esse aqui é o que seria o ctrl c né que ajuda bastante mas esse assim não é né de graça tá eu acredito que você tem que pagar mineral para você fazer isso mas eu tô com dinheiro assim sobrando então beleza e a nova também demora-se um pouco para desenvolver mas uma vez feito aí ninguém segura e aí acabei usando um ctrl z né pra ajudar o meu colega e vamos tentar fazer a missão secundária acho que ainda não usei não o especial do das bombas mas deixa o primeiro fazer aqui a defesa é assim aí vem assim um rastro de bombas né então é uma coisa que ajuda e a carga também dele assim ele recarrega bem rápido né então é até que útil e ajuda ele mas vai dar deixou voltar minhas tropas por aqui mas talvez eu ajude talvez com especial das bombas o negócio funciona até pra pra tropas aéreas né pra nave realmente essa bomba é eficiente realmente não sabia disso o caramba esse cara veio atacar minha base ai caramba destruíram o meu meu satélite ai deixa eu usar aqui é o especial ai caramba que que eu fiz eu cliquei errado era pra usar o especial da bomba mas a cabelo usando do teleporte né bom já que a gente destruiu toda a base inimiga bom sinceramente não tem mais o que ser feito é ficar passeando ver se tem algum inimigo assim que aparece assim do nada no 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 mapa que vai acontecer isso e aí e aí deixa eu cancelar um e equilibrar né aí vai o upgrade vai ser bem mais bem mais rápido e acabei assim destruindo um sbc para talvez comprar mais tropas então deixa eu comprar um marauder e aí já que precisava de quatro aí completou sem né então beleza é meu tive que sacrificar um sbc para comprar mais tropas que porra de comandante eu sou hein hahaha ai meu deus até ia colocar algumas defesas né na minha base secundária mas bom acho que não vou fazer isso não vai vir mais esse ataque aqui e após um certo período assim que você desenvolve não tem mais o que fazer de upgrade então fica assim né vocês podem ver assim que tem assim 5.000 de minerais quase 2.500 de gás eu vou usar assim vamos ver o que que é isso EMP round isso aqui é interessante que o Ghost tem isso aí Assault Mode o que que é isso o que que é isso sabotei de ver uns drones que vem sabotar eu ativei o modo assalto vamos ver o que que ela tem de diferente ah em vez de ela tá com aquele sniper meio que tem um shot gun então é é é então ela não fica naquele modo como é que fala sniper e modo ghost fica no modo assim bem ofensivo né ai não gostei muito mas só para que ela também fica visível não fica naquele modo como é que falar invisível não sei se vale a pena né mas bom eu voltei né pra modo ghost então tá carregando ela aí vai vir mais alguns pequenos ataques mas de boa deixa eu fazer aqui o teleporte o cara está indo na minha base Diga de novo, em um movimento. Aconselhado, considere feito. Executivo. Estamos a ter companhia, as forças dos inimigos estão lutando por nós. O segundo especial, talvez não ia dar tanta bola, talvez pensando que seja um dos fraquinhos. Mas posso falar que é até que forte esse especial da bomba. Tudo bem que ele tem um delay, ele demora um pouco para cair, mas ele é até que forte. E o mais legal que nem eu comentei, ele também ataca as tropas aéreas. Então, isso eu achei bem bacana. Mas o ruim é que você tem que pagar, né? Nada é de graça. E aqui nós finalizamos mais uma missão. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Se der, eu também posso assinar novos vídeos, talvez com a nova. Valeu! Outro Um desulado Ainda concerns para joe reis. Tchau, tchau.